Encontré o patito Juan É, é, é É na esquina del Tawán É, é, é Encontré Para a com hipo hipo hajiti Se apagou digo uhu Pusin tatapusin aqua lana O grave faz doooom E a bunda dela bate, bate, bate Bate, 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 bate E o grave faz doooom O paraus é morado I love you Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor Com o seu calor A festa de música Que começa, que começa a ti I got this girl She don't go to school I got this girl She don't go to work Because she twerk Cause she twerk Cause she twerk Turn a bitch I got this girl She don't go to school But you ain't nothing You ain't nothing You ain't nothing Do what you do What you drive Stop, drop, and roll Do that Do it like a pro Do that Stop, drop, and roll Do that Do it like